Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Por aqui tudo bem, apesar do final de outono já com cara de inverno. Hoje no Japão. Dia 9 de novembro de 2024, 16h41. Aqui no Japão, quanto mais próximo do inverno, vai anoitecendo mais cedo. Já estamos aí com o pôr do sol, às 4h30 da tarde, vai vendo. O tempo está limpo hoje, mas já está escurecendo. No inverno, dependendo do dia, 4h da tarde já está breu. E vai amanhecer depois das 7h, 7h30 da manhã. Bom, vamos ao assunto do vídeo, sem mais enrolação, como está no título. Eu vou me basear no meu ponto de vista, na minha experiência de vida. Certo? No meu relato pessoal. Eu tenho um pouco de medo de voltar para o Brasil. Um pouco de medo de voltar para o Brasil. Não só a passeio, tanto definitivo, quanto a passeio, na verdade. Porque depois de tanto tempo aqui no Japão, a gente acaba se adequando às normas sociais, à cultura daqui. E o Brasil é totalmente diferente. É muito diferente. E o que tem acontecido, eu publiquei no Instagram, inclusive, agora há pouco. Quem não me segue no Instagram, perde algumas publicações, algumas coisas que eu posto lá, que é diferente do conteúdo do canal. Ok? Então me segue lá, arroba você no Japão. Bater 10k lá, pelo menos, no Instagram. Conto com a presença de vocês lá no Instagram, tá? Conteúdo diferenciado. Eu postei lá, ainda há pouco, sobre a minha vizinhança, cara. Sempre foi, na sua maioria, japoneses e tinha um ou dois brasileiros ali em volta de onde eu moro, do meu apartamento. Agora só tem eu de brasileiro, poucos japas e a grande maioria, se eu não me engano, é vietnamita, tá? São asiáticos. Vietnamita, se eu não me engano. E no Vietnã, talvez, assim como no Brasil, é normal você sentar na frente da sua casa, ligar o som alto na sua própria casa, conversar alto, né? Etc e tal. E eles estão com uma mania, cara, de... Tem uma sacada. Não chega a ser uma sacada, é um mezanino, assim, sabe? Da frente das portas, do segundo andar desse apartamento lateral do meu, eles colocam as cadeiras ali, que eu acho que são todos... Todos os vizinhos são amigos, se conhecem, ou são primos, sei lá que dia acho que é. E eles sentam ali todo final de semana, cara, com esses... Inventaram essas caixas de som agora, bluetooth, né? Esse inferno. Eles sentam ali, cara, com um som alto, conversando alto, de dia até de tardezinha, de noitinha, assim. O Japão sempre foi sinônimo de sossego. Sem barulho, sabe? Respeito ao vizinho. Esse carro de baixo aí, é... Pessoal da Ásia, que não é xenofobia, tá? É a questão de que o Japão tem mudado e tem incomodado. Aqui nessa sacada aqui do apartamento vizinho, tem uns oito sentados ali, com som alto ligado e conversando alto. É pra ouvir a música, eu acho. Coisa que é normal no Brasil e talvez seja normal no país deles, mas aqui no Japão não é normal, entendeu? Acabou o sossego, mano. Acabou o sossego. Porque o Japão sempre foi sinônimo de sossego, né? De tranquilidade, de respeito ao vizinho. O japonês pensa assim, e nós brasileiros, nos adaptamos a isso, né? Não vou falar que eu sou 100% santo, tô cagando regra aqui, não. Já chamaram a polícia pra mim já algumas vezes, tá? Mas isso há muito tempo atrás. Depois de um certo tempo de Japão, você acaba ficando ali, ó. O pessoal do lado direito na calçada ali, é olho puxado, mas pele morena. Provavelmente, um indonesiano, talvez. Tá? Então, o pessoal da Ásia tá invadindo o Japão e, consequentemente, eles não tão respeitando a cultura daqui. Eles tão vivendo a cultura deles aqui no Japão. E o que que acontece? Meu medo de voltar pro Brasil. Eu fiz esse briefing aí pra vocês terem uma ideia e entenderem também, tá? O que tá acontecendo aqui e eu vou falar o meu medo lá no Brasil é esse também, né? Que eu não tô acostumado mais. Uma coisa impressionante aqui no Japão... Uma coisa impressionante aqui no Japão é que não se ouve cachorro latindo. Nem de dia, nem de noite. Não tem som de cachorro latindo. Latido de cachorro, mano. Então, a noite é bem tranquilo. Bem tranquilo, cara. Não tem barulho de sonzeira de carro ligado. É silêncio à noite. Exceto quando você tem um vizinho asiático que tá acostumado a fazer baderno. Que é o que tá acontecendo na minha vizinhança ali agora que tá incomodando bastante. Certo? Então, meu medo de não me adaptar no Brasil, né? De voltar para o Brasil e não me adaptar com esse tipo de coisa. Claro, eu sou brasileiro. Eu acabo... Talvez me readaptando fácil aí, né? Acho que é, né? Readaptando fácil a nossa cultura. Mas, enfim. A grande maioria dos amigos meus que eu conheço que ficaram bastante tempo aqui no Japão reclamam da mesma coisa que eu, né? Eu mesmo, quando eu voltei a passeio há 10 anos atrás no Brasil eu me incomodei com algumas atitudes de amigos, assim de arremessar lixo pela janela do carro. Entendeu? Que eu não acho certo. E no Brasil é meio que gera emprego, né? Senão, como é que o gari não vai ter lixo pra varrer? É interessante, né? Se você não é porco você não gera o emprego do gari. Aqui no Japão não tem gari, velho. E tem muita coisa, cara. As comodidades daqui do Japão, sabe? Aqui no Japão, já falei em diversos vídeos tem as lojas de conveniência, né? Abertas 24 horas. Então, você tá com fome, cara? Você não tem comida em casa? Qualquer horário você vai dois, três quarteirões da sua casa no máximo tem uma loja de conveniência 24 horas que vende de tudo. Bebida alcoólica, suco, refrigerante marmitex, enfim lanches etc. Tem de tudo. Então, essas comodidades, essas facilidades essas mordomias ar-condicionado em casa blá, 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 né? É complicado, né? Eu lembro que quando eu tava no Brasil em 2010 eu fiquei um período no Brasil, né? 2009 a 2010 assim, na época da crise que teve no Japão e mundial, né? Eu regressei ao Brasil e rapaz, foi difícil me acostumar. Eu moro em Presidente Prudente lá é muito quente eu lembro que eu congelava a garrafa PET com água no congelador e colocava uma atrás do ventilador uma na frente do ventilador e dormia abraçada com outra quando não eu molhava a toalha de banho na água gelada e tipo deitava em cima da toalha Prudente passa de 40 graus fácil, sabe? No verão é muito quente então esse tipo de coisa cara, que é complicado depois de um certo tempo de Japão você se adaptar no Brasil novamente entendeu? Se adaptar no Brasil novamente e a questão cultural também, né cara? Volte e meio eu tô conversando com um amigo ou com uma amiga no Brasil por telefone e essa pessoa tá passando andando no centro a pé cara, a barulheira insuportável das lojas com caixas de som na frente da loja quem foi que inventou ou fez uma pesquisa e foi validada essa pesquisa que se você tiver uma caixa de som gigantesca na porta da sua loja tocando funk ou sertanejo na maior altura vai aumentar o volume de venda da sua loja isso é comprovado estatisticamente? É real isso aí? Porque mano que barulheira insuportável cara coisa que não tem aqui no Japão sabe? O Japão ainda é um país muito silencioso muito respeitoso com relação a invadir a privacidade alheia sabe? A não incomodar o próximo isso é muito incrível aqui da cultura japonesa né? Cada um no seu quadrado e tem o lado negativo disso né? Que dificilmente um japonês ele é solisto igual o povo brasileiro né? Eu tô do lado positivo eu não tô falando mal de nós hein? Nós brasileiros não fiquem com raiva de mim é uma comparação cultural assim que eu claro vou me adaptar eu sou brasileiro eu sou barulhento eu sou eu sou igual a vocês só que eu tô num país há bastante tempo que é um pouco diferente entendeu? e eu me acostumei aqui eu tô com medo de me assustar entendeu? Eu tô com um projeto eu tenho um plano de em breve tá no Brasil passeando tô precisando por questão de saúde tem um vídeo recente que eu fiz aí no canto direito da tela né? Tô precisando por questão de saúde dar esse passeio no Brasil e estou bastante aflito eu tô ansioso pela viagem mas tô aflito também pelo choque cultural que eu vou sentir nesse retorno depois de tanto tempo aqui né? Eu falo que são 10 anos que eu não volto pro Brasil mas se contar que há 10 anos atrás eu fiquei apenas 10 dias no Brasil foram 14 né? Mas foram 4 dias viajando 2 dias pra ir 2 dias pra voltar fiquei apenas 10 no Brasil então se tirar isso fora são 14 anos que a última vez que eu fiquei mais tempo no Brasil foi em 2010 são 14 pra 15 anos que eu não volto vai fazer 15 anos que eu não volto pro Brasil de ficar mesmo sabe? De me adaptar novamente de superar o jet lag o fuso horário porque em 10 dias nem o fuso horário deu tempo de normalizar entendeu? E você? Você tem alguma experiência pra deixar no comentário você que já morou muito tempo aqui no Japão ou mora ainda mas já foi passear e teve esse choque cultural com a nossa própria cultura depois de algum tempo aqui no Japão eu tô falando besteira eu tô equivocado eu tô assustado e preocupado com isso à toa não devo me preocupar eu pisando no Brasil eu logo já vou sou brasileiro e vou voltar a jogar lixo pela janela não sei é a recordação que eu tenho tá? porque eu jogava lixo pela janela eu sou fumante eu jogava bituca pela janela aqui no Japão eu não jogo mais tem cinzeiro dentro do carro entendeu? não tô falando mal de vocês por favor não me cancelem é que eu também não lembro eu não lembro de muita coisa do Brasil você pensa que não mas aqui além de você se adaptar aqui dá um blackout na sua mente cara que você vive uma correria estressante aqui do Japão que você esquece muita coisa do Brasil eu não lembro nem as ruas direito da minha cidade lá mano eu gostaria muito que você deixasse seu comentário a sua opinião você brasileiro que nunca nunca teve experiência de morar fora por favor não fique bravo comigo você não tem ideia do que eu tô falando entendeu? então não fique bravo comigo é um receio é uma preocupação um medo natural de alguém que mora há bastante tempo fora vão ter outros brasileiros que moram na Europa ou moram em outros lugares do mundo ou até mesmo no Japão deixando também o relato deles pra vocês verem que não é loucura da minha cabeça nem mimimi ou que eu sei lá tô falando mal do Brasil e de nós brasileiros eu não falo de vocês é nós eu sou brasileiro meu eu amo ser brasileiro entendeu? mas deixa então o comentário de vocês aí por favor deixa seu like compartilha seu compartilha o vídeo e me segue lá no Instagram que eu pedi no começo do vídeo aí vai ser um prazer ter a sua companhia lá no Instagram beleza? espero que vocês tenham gostado do vídeo sei lá foi um vídeo bem espontâneo assim eu não sei se eu esqueci de relatar algo mas é mais isso mesmo cara barulho intromissão e sei lá velho talvez sujeira falta de educação no trânsito é verdade uma coisa que uma amiga recente que tem que foi pro Brasil recentemente relatou pra mim foi a falta de educação no trânsito faixa de pedestre cara você tá na faixa de pedestre o nego tá com o carro em cima então essa falta de educação no trânsito que é normal da correria do brasileiro essa amiga minha relatou pra mim e aqui no Japão é um respeito impressionante e muito grande pelo pedestre é sempre do maior pro menor né então faltava esse relato só que é uma coisa que me assusta bastante também eu sou motorista aqui no Japão então eu tô meio com receio de quando eu voltar pro Brasil com relação ao trânsito beleza fiquem com Deus até um próximo vídeo aqui neste mesmo canal aqui é você no Japão beijos abraços tchau